Salve, salve! Tô com os amendoim aqui, foi mal-se. Vamos discutir hoje, vamos trocar uma ideia sobre o porquê da psicanálise. Bom, a gente tem gestalt, a gente tem psicologia analítica, a gente tem psicologia comportamental, a gente tem macumba, a gente tem ebó, a gente tem igreja, a gente tem ioga, a gente tem uma caralhada de possibilidades. Ah, Nilson, mas macumba não é terapêutico, candomblé não é terapêutico. O que você tá falando, malandro, você tá viajando, o que tem a ver comparar macumba com candomblé? Primeiro, quem fala isso, quem olha por esse lugar, vem de um lugar profundamente arrogante, né? Então, primeiro, a pessoa acha que só dá pra se tratar, se conhecer, se transformar, olhar pro sentido de vida e sofrimento nas psicanálises ou com a psicologia. Isso é de uma arrogância, isso é de uma prepotência, né? Ah, não, mas peraí, Nilson, você tá relativizando tal, bababá, bababá. Sim, estou relativizando pra gente pensar. O Jung, ele tem um olhar, assim como o próprio Winnicott, né? Que se afasta de uns cabeçudos psicanalistas, que é, religiões são sistemas terapêuticos poderosíssimos, né? Então, um colega que é psicanalista, que é contra a religião, sacou? Que acha a religião uma merda, né? Enquanto pessoa, opinião pessoal, ok. Ok, a gente tem direito de pensar. Mas na clínica, senhores, na prática, na vida, né? A escuta pro laço que o sujeito faz com uma religião, ela precisa ser muito fina e muito atenta e valorar esses caminhos que o sujeito segue como laços, né? Então, é muito mais interessante se um sujeito encontra conexão com uma prática religiosa, seja umbanda, candomblé, jorrei, nananã, nananã, e que isso converse com a psique dele. Ah, mas Nilson não é sempre assim e tal. Tem casos que são sintomáticos, que a pessoa se prejudica com a religião, nananã, nananã. Quem somos nós pra abarcar essa posição de juízo moral sobre as escolhas do paciente? Beleza? Então, vamos já fazer esse sambalelê aqui pra coisa aquecer. Quando eu penso no porquê as psicanálises, ou seja, por que procurar alguém que trata o inconsciente, eu tenho alguns parâmetros, serão os meus 20 centavos aqui, eu não sei se combinam com os parâmetros dos senhores. Quais são os meus parâmetros? Primeiro, o sujeito que cai na psicanálise, ele é um sujeito costumeiramente que já tentou outras terapêuticas. O sujeito que procura um tratamento psicanalítico, carrega algo dentro dele, ainda que inconsciente, que tem a ver com uma necessidade de ser autônomo com seu próprio sofrimento. O sujeito que vai a um tratamento psicanalítico, ele quer muito ser ajudado, quer muito encontrar respostas, quer muito confiar no tratamento, mas algo nele, algo nele pede uma participação não intrusiva no processo dele com a própria dor. Eu, particularmente, sou admirador das pessoas que encaram um tratamento psicanalítico. A começar, admiro o meu próprio corre, dentro das elucubrações do divã, da busca pela psicanálise. Porque tem que ter peito, compadre, tem que ter gana, tem que ter garra, tem que se haver com desamparo, tem que se haver com frustração, tem que se haver que não, você não poderá tudo, tem que se haver que não, você não chegará lá. Tem que rever uma porção de metas, uma porção de expectativas infantis sobre a vida e sobre as relações. E isso, o analista, o psicanalista, que de fato pratica a psicanálise, ele vai ser um acompanhante, ele vai ser um bom brother na psique, ele vai ser um bom problematizador, ele vai aquecer os seus processos, ele vai contribuir muito mais na linha de uma co-construção do que numa linha de guia, numa linha de domínio, de dizer o que o outro deve fazer. Por isso que a psicanálise é não toda, psicanálise não serve para tudo, não vai curar todo mundo, não é todo mundo que aguenta, a gente tem limites, a gente tem limites, não é? Então, queridos, é muito importante que a gente entenda que a psicanálise, ela tem um método, uma prática, uma oferta, e o sujeito tem que ficar absolutamente livre de seguir esse caminho ou não, não é? Não pode o desejo do analista entrar em cena, não é? Não é esse o caminho, não é? Então, eu escutei dia desses, um debate, acalorado, alguém dizendo que cansou de praticar a psicanálise porque o corpo não estava presente. Mas, como assim? O que leva alguém a pensar que a fala, que o encontro analítico, que o método de conversa não inclui corpo, compreende? E essa pessoa tem todo o direito de fazer isso e ela foi para trabalhos corporais, vá! Mas isso realmente não é psicanálise, porque a gente não pode tudo, não é? A gente tem regras, não é? A gente chama de regra de abstinência, a gente não pode fazer o que a gente quiser com o paciente. Imagina tocar um paciente, em nome do que você vai fazer isso? Claro, aí vão se levantar 6 milhões de argumentos que o toque, vai acelerar o processo, vai remeter o sujeito às couraças A, B e Y, que aí vai desbloquear, vão vir memórias, vai ter uma influência e tal. Não vamos entrar nisso, não cabe, com relação à ética do trato com o inconsciente, sair tocando o impaciente. Eu acho muito invasivo, não é? Sei que muitos colegas da psicologia analítica fazem trabalho corporal, já li o livro do Sendor, enfim, já recebi calatonia, não gostei, não é minha praia, tá ligado? Acho invasivo pra caceta esse lance de tocar o paciente, mas se você quer surfar nessa onda, de fato, vá procurar trabalhos corporais, etc e tal. Então, a psicanálise não pode tudo. Uma das coisas mais difíceis pra gente psicanalista é tolerar a frustração do método, é tolerar a angústia dos processos, é continuar apostando em processos que não caminham, que o sujeito não avança, não avança a partir das nossas lentes. Então, eu entendo, senhores, que a prática psicanalítica ela é uma prática limitada. E o que de melhor pode acontecer pra nós que entramos nesse campo de ajuda, de trabalhar com a doença mental, enfim, de trabalhar com sintomas, o que de melhor nós podemos fazer é ter clareza dos limites. Até onde eu posso ir? Que tipo de caso? E como eu conduzo? E até onde eu tenho que dizer não? Daqui pra frente não dá. Não vou topar essa demanda. Não posso ir por aí. Então, não se trata da gente se autorizar a aplicar todo e qualquer conhecimento e saber que pra gente deu certo. Pra gente deu certo. Mas a gente precisa se limitar. Eu acho muito complicado quando alguém na posição de psicanalista ou na posição de terapeuta não tem a clareza dos próprios limites. Muito facilmente esse sujeito escorrega por uma espécie de complexo de Deus. Então, ele vai atrás, ele quer cura, ele quer melhora, ele vai atrás e aí ele vai cair no terreno tão amplo, tão sutil e tão enganoso da sugestionabilidade. Então, ao invés do sujeito que você está acompanhando, descobrir os B.O. e os perrengues e o processo de cura dele ou de não cura, não é? E se tornar um sujeito autônomo com a própria vida, esse sujeito vai comprar as influências do analista e aí se torna uma imitação do analista. E o analista, na maior das boas intenções, não vê nada disso e se acha um curador. então, queria deixar aqui essa marca, esse vídeo, enfim, do porquê a psicanálise e a psicanálise como não toda. Um abraço!